Música Falando sobre a economia que é outra grande porcaria, falar de Petrobras que assaltaram a Petrobras, está todo mundo enrolado. A Petrobras anunciou o aumento do preço do gás de cozinha vendido em botijões de até 13 quilos. 13 quilos são os botijões pequenos? É. Aquele maior, né? Aquele maior eu comprei semana passada porque quem compra gás lá em casa sou eu. 72 reais a botija. 72 reais a botija. Vai deixar em casa e o cara vai lá, gente boa. Eduardo, eu vou trocar pro senhor. Troca lá a botija. 72 reais. Vai ter outro aumento, o reajuste tem vigor hoje. Hoje. Esse país é uma ladruagem do cacete, né? Hein? É uma ladruagem do cacete esse país. Põe no ar, reportagem de Jordão Angeli. Parece rotina. Mais uma vez a Petrobras anunciou aumento no preço do gás de cozinha em botijas de até 13 quilos, agora de 12,9%. Em um mês, esse é o segundo reajuste do produto e o sexto no ano. A estatal alegou que isso ocorre em virtude da variação das cotações no mercado internacional. Para Renato Souza, que tem uma pequena pensão em Rio Branco e utiliza cerca de três botijões de 13 quilos por mês, o prejuízo já é garantido. A gente já está sofrendo com essa crise, né? Tirando leite de pedra e a gente vê que a gente está pagando uma conta que nem a nossa, né? Esse repasse vai tudo para as costas do pequeno comerciante, para as costas da população. No último aumento, no dia 26 de setembro, o reajuste ficou em torno de R$ 1,50, segundo a Petrobras. Agora, se esse novo valor foi repassado integralmente ao consumidor final, o preço deve subir mais de R$ 3,00. Esse reajuste passa a vigorar a partir desta quarta-feira. Atualmente, na capital, em média, a botija de 13 quilos custa entre R$ 68,00 e R$ 72,00. Para não perder os clientes, Renato não vai aumentar o preço do seu produto. Não adianta repassar, porque se for repassar é pior, né? Porque já está difícil, já está difícil para todo mundo. Se a gente for repassar todo o aumento que a gente tem, a gente tem que se virar, correr atrás de um produto mais barato, correr atrás de um fornecedor mais barato, andar mercado e mercado atrás de promoção, de oferta, para poder continuar com o mesmo preço que a gente está. Aí você pode me dizer o seguinte, Edvaldo Sousa, não vamos mais cozinhar com gás. Vamos usar o cavão no antigo fugareiro. Eu digo para você, você sabe quanto é que está um saquinho de cavão? Eu sei. Você sabe, dona Lívia? Eu sei. R$ 6,00! R$ 6,00! Um cavão velho, vagabundo, R$ 6,00! Eu vou para o intervalo, porque senão eu vou ter um infarto. Eu vou para o intervalo. Meu filho, a musiquinha do intervalo! Eu volto já, aguarde! Eu vou para o intervalo. 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 Obrigado.